Alexandre XRE 300 finalmente viemos buscar aqui nossa nosso grande dragão branco aqui na Tokyo Kawasaki moto zerada serviço feito em garantia de serviço essa peça aqui foi feito serviço nela aqui no freio ABS estou até desacostumado aqui com a moto, achei ela muito pesada eu andando na Fan 160, vamos pegar aqui a moto, que peso da bexiga vamos lá, vim com o meu irmão deixa ajustar aqui, ver se está aprumado, ok olha meu irmão, o negócio é pesado aqui, o bagulho é doido o meu irmão aí na fã, deu uma força arretada caramba, eu estava nem acostumado mais eu andei com a moto de Pedro, mas a moto de Pedro é mais leve e é mais baixa botaram o chumbo na moto, foi? botaram o chumbo na moto, foi? botaram o chumbo na moto, foi? tá um peso da gota, velho aproveitando também, primeiro vídeo testando aqui a... o anti-ruído né, para o microfone vamos ver se vai prestar você que chegou agora no canal, meu nome é Alexandre, ative aí uma XRE300 em 2018 peguei essa Versus aqui, dei a XRE de entrada aí agora em 2021 ela apresentou um defeito no freio traseiro foi no módulo ABS aí fez o serviço no módulo, peguei a moto, depois deu outra besteirinha aí no serviço de garantia, terminou de fazer o serviço e agora peguei a moto passei um tempo com a Fanta 160 no meu irmão, fiz um passeio aí com a moto do amigo Pedro uma CB500X e agora estamos com a Veste 650 Tourer de novo aí que? aqui é E a gente vai parar ali para abastecer a moto do meu irmão que eu vou devolver no tanque cheio. Recebi com o tanque cheio e vai voltar com o tanque cheio. Deixa o tanque aí. Se quiser botar aditivado pode botar. Eu aconselho botar comum porque não tem tinta. A tinta aí vai contaminar o sistema. Era para limpar mas acaba contaminando a aditivada. É que eu posso completar? Posso completar. Até a boca. Show de bola meu velho. Até o alô aí. Vamos encerrar. Show. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.